E aí, meus amiguinhos, esse Rafael vai avisar em cima da hora, é, vocês teriam noção, você vê como a vida é, né? Caso é sério, eu sempre faço de tudo para não deixar de fazer a live. O que foi que aconteceu? Estou eu aqui respondendo os alunos, as milhares de mensagens, aí de repente minha esposa liga para mim, aí toda vez que minha esposa liga, eu digo, poxa, agora estou fazendo coisa, aquela má vontade de atender, né? Enquanto você está trabalhando, é sempre uma má vontade de atender. Mas aí, liga para minha funcionária e diz, peça para ele atender urgente, aí quando eu atendo, ela diz, isso daí faltando 20 minutos para a live. Aí ela manda mensagem para mim, ela liga para mim e diz, olha, a Martina, minha filha mais nova, está toda vermelha, ela está, falta de ar e dor abdominal, eu disse, pronto, uma reação anafilática que ela teve. Meu Deus do céu. Aí pronto, reação anafilática, eu já pensei na hora. Traga ela correndo para casa e vamos tentar ver se a gente compra uma adrenalina por aqui por perto. Aí, aviso para vocês, né? Que não vai dar e ela corre trazendo ela para cá e aí eu dou a medicação sintomática e ela está ali sendo observada por um tempo. Mas para você ver, né? As coisas acontecem, meu amigo, do nada. Hoje teve um lanche coletivo lá na escola e aí pronto, ela não pode comer coisa diferente. Ela tem uma alergia tremenda a tudo que você imaginar. É complicada. A Martina é, ela é muito alérgica. Então, qualquer coisa pode dar uma reação anafilática nela fácil, fácil. Não dá para saber se foi realmente uma reação anafilática porque ela não cumpre vários critérios, né? Tem poucos critérios. Quando chegou aqui, ela só tinha só a questão da falta de ar, que é a questão da alergia dela. Ela é atópica, ela tem dermatite atópica, mas não teve mais nada. Só a mesma respiração que estava um pouquinho sibilante. Dei o salbutamol e ela melhorou na hora, respondeu na hora. Dei também tratamento histamínico e tal. E assim que terminar a live, eu vou comprar um ampulo de adrenalina por via das dúvidas. Vou comprar um ampulo de adrenalina para ver se eu consigo aplicar nela no vasto medial da coxa, né? Para resolver o problema. Mas ela está bem. Está estável, não está tendo nenhuma reação. A pressão dela, a frequência cardíaca já está baixando. Respiração já está ok. Saturação está ótima, 98%. Já faz mais de 20 minutos que ela teve, a reação, né? Então, está estável. Não tem nenhum problema, não. Vai ter que ficar em observação aí pelo menos umas 8 horinhas, para a gente ter certeza que não vai ter nada, né? Que não vai ter uma reação mais na frente. E vou deixar já comprada algumas ampulas de adrenalina para deixar aqui, para qualquer coisa que acontecer, uma reaçãozinha eu já dar para ela. Está vendo como é a vida, meu amigo? A gente está tudo programado e a vida se impõe à realidade, né? A realidade que a gente pensa não é a realidade que acontece. No outro dia foi o meu pai, né? Sofri um acidente, aí eu mandei para vocês de manhã, ó, não vai dar para fazer live. E aí eu consegui chegar meia hora depois também para fazer. É sério, um negócio interessante a vida, né? Tem que tomar cuidado, mas graças a Deus, Deus tem abençoado muito e tem dado tudo certo. Então, eu quero dizer para você que está tudo bem. Foi um atrasozinho de meia horinha por causa da Martina, minha filha. E já sabe, qualquer coisa que acontecer, eu precisar parar a live, é porque ela está, ela está ali, pode ser. Eu disse para minha esposa, observe ela aí, qualquer coisa que ela reclamar, se reclamar um pouquinho de falta de ar, a gente já leva direto para a UPA, né? O bom de ser médico é que a gente ganha muita medicação, né? Então, a gente tem medicação até umas horas em casa, injetável, tem corticoide, tem antihistamínico até umas horas, tem salbutamol, tem tudo aqui em casa, né? Então, ela está bem, está tudo bem. Mas foi por isso que a gente começou 30 minutinhos depois. Mas vamos lá. Então, enquanto Martina está em observação ali, a gente vai fazendo as questões aqui, tá? Mas pode ser que qualquer coisa, se ela passar, mas eu tenho que parar a live no meio. Vamos torcer para que não dê nada, não aconteça nada com a Martina, que ela não deu nenhuma piorada para a gente poder terminar aqui a nossa live. Mas ela já foi tratada e está em ali em observação. Tá vendo como é bom ter o pai médico? É bom demais. Aí a minha filha, as outras filhas, né? Aí disse, papai, ainda bem que o senhor é médico. É, meu amigo, ainda bem. É bom demais, né? Você tem o conhecimento, você faz as coisas direitinho e pode ajudar a sua família, que isso é melhor, né? Meu pai também, quando teve o acidente que ele caiu da escada, ele estava subindo a escada para colocar uma placa, né? Aí ligaram para mim dizendo, ó, teu pai caiu da laje. Olha o que falaram para mim, meu Deus do céu, eu endoidei. Meu pai caiu da laje. Eu pensei, poxa, uma laje de três metros, ele caiu? Não sei nem se está vivo. Fui correndo, correndo. Fui de carro rápido, cheguei lá, aí, consciente, orientado, sem nenhum sangramento ativo, sem nenhuma dificuldade respiratória, sem nenhuma fratura aparente, doendo só o braço. Beleza, a cara toda inchada, da pancada que levou, mas totalmente consciente, já tinha passado um tempinho, não levou pancada na cabeça, aí eu fiquei mais tranquilo. Não, está bem, ele está bem, é só ver realmente a fratura. Então avaliei, fiz o ABCDE ali com ele, tá vendo? Vias aéreas, estabilização. Está mexendo, está doendo o pescoço, consegue imobilizar, mas fique paradinho. Não deixei ele se mexer, ficou lá deitadinho, chegou o bombeiro, colocou ele na maca, levou, né? Aí avaliou, aí tudo... É tudo coisa que a gente sabe, conhecimento, é muito massa, porque a gente pode aplicar na nossa vida, né? Com as pessoas que a gente ama também, né? Não é só com paciente que a gente desconhece, mas também com pessoas da sua família. Então é muito importante a gente ter conhecimento de medicina, né? Muito bom, porque aí você fica despreocupado em relação a algumas coisas, né? Você sabe quando você tem que atuar rápido, você sabe avaliar o paciente, você sabe... É muito bom, é muito bom, pelo amor de Deus. Mas está tudo bem com a Martina, e com o meu pai também. Meu pai já desincheu a cara, não teve nenhuma fratura no braço, está doendo, né? Vai ter que fazer fisioterapia, mas não teve nenhuma fratura, está tudo zerado, meu pai. Vamos lá, vamos começar aqui nossa historinha de hoje, muito obrigado pela sua participação, né? O susto é grande, mas deu tudo certo. Foi mais um susto da minha esposa que me deixou assustado, mas se eu tivesse na hora, não tinha me assustado não, foi tudo tranquilo. Então vamos lá, meu amiguinho, vamos começar aqui nossa historinha de hoje. Hoje não teríamos live, mas como eu estou em casa, sexta-feira, vamos fazer a live, porque a gente já adianta, né? Live 6 aí, respondendo as questões de 2023.1. Então, sem mais gelondas, vamos começar aqui com a nossa historinha de hoje. Vamos embora. Questão 51, diz assim, ó. Uma paciente com 25 anos chega para consulta na Unidade Básica de Saúde devido a quadrisúria e poliaciúria há cinco dias, que se agravou, tendo-se iniciado a imatúria nas últimas 24 horas. Nada diferente do que já é esperado na infecção urinária, né? Desúria e poliaciúria numa menina de 20 anos, 25 anos, há cinco dias, normal. Tudo certinho. Ela relata que é a primeira vez que apresenta os sintomas, muito importante perguntar se já teve antes, porque pode ser um assistite de repetição, e aí nesse caso não pode ser tratamento empírico, né? E que é sexualmente ativa, negando quaisquer outras queixas. Não tem corrimento, não tem sangramento, tem nada. É só urina mesmo. Ematúria é na urina. O exame físico é normal, exceto por dor, a palpação profunda e infogástica, que também é comum na infecção urinária. Nessa situação, a conduta médica adequada para o caso é, não tem febre, não tem outros sinais de gravidade, é só prescrever antibiótico empiricamente. Uma menina jovem, 25 anos, a resposta é letra B. Não precisa fazer nenhum exame, é a primeira vez que ela tem. Então, é antibiótico, terapia ambulatorial empírica. Resposta? Antifúngico? E é o quê? Mas é candida? Não. Bacterioscopia do conteúdo vaginal. Mas não tem corrimento vaginal, ela tem uma infecção urinária, né? Solistar urocultura também não precisa não, porque é uma primeira vez, né? Paciente jovem, sem nenhuma complicação. Questão 52. Uma paciente com 70 anos, diabética, com dor em flanco esquerdo, início insidioso e piora progressiva às 72 horas. Chega ao pronto-socorro acompanhada de familiares. Eles relatam que nos últimos três meses observaram a ocorrência de episódios de sangramento, retal, vermelho vivo, anorexia e perda ponderal de 10 quilos. Olha, nos últimos três meses, o negócio tá sério, né? 70 anos, diabética, dor em flanco esquerdo, né? De início insidioso, progressivo, nas últimas aí 72 horas, perda ponderal. O que é que eu tô pensando aqui? Sangramento retal, tudo isso. Vermelho vivo, perda ponderal, câncer coloretal. Falamos disso hoje, né? Câncer coloretal, né? Acima de 50 anos, com sangramento retal, vou pensar em câncer coloretal. Ao exame físico, a paciente é a presença em mal estado geral, torporosa, com frequência respiratória de 24, frequência cardíaca de 116, pressão artéria de 90 por 50. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O câncer, meu amigo, estourou o intestino, perfurou o intestino. Por isso que ela teve essa repercussão, né? Dolores na palpação, sinais de irritação peritoneal difusa. Resultado da radiografia simples, evidencia. Pneumoperitônio, vomulolumoso. Então, perfurou. O câncer que ela teve, perfurou, perfurou. Está tendo instabilidade hemolinâmica. Então, a gente tem que estabilizar a paciente e fazer uma colectomia nessa região que perfurou, né? Fazer uma colectomia. Certo? Agora, vamos ver. Tem sinais de peritonite, né? Tem peritonite em tudo. Então, vamos ver o que é que vai. Após discussão do caso da família, por ser proposta pela cirurgia geral, plantonista, a realização de uma laparotomia de uma. Então, laparotomia vai ser feita, que é emergência, né? Enterectomia, não. Colectomia, está certo. Segmentar, perfeito. E de uma coloanastomose. Não vou fazer coloanastomose, porque é uma situação de emergência, com pneumoperitônio, possível infecção, instabilidade hemodinâmica. Então, não pode fazer coloanastomose. A letra B está errada por causa disso. Agora, a letra D diz coloanastomia segmentar e uma colostomia de Hartmann, que é justamente o procedimento feito aí na emergência, né? Uma colostomia de Hartmann, está certo? Então, é isso que a gente vai fazer nessa paciente aí com esse problema todinho. Com complicação, né? Complicação. Então, tem que fazer uma cirurgia de emergência, de urgência e emergência, né? A cirurgia de Hartmann, que é uma confecção de colostomia terminal, né? Uma confecção de colostomia. Então, vai colocar o colo para fora, fazer uma cirurgia, para fazer uma colostomia, colocar a bolsa, né? Colostomia terminal. Assim que se faz quando é um caso de urgência, né? Resposta letra D, de dado. Não é? Não é? Fácil. Demer. Questão 53. Um pediatra é chamado para atendimento de um recém-nascido em sala de parto, sendo informado que a gestante não realizou o pré-natal. A criança nasce em apneia. O cordão umbilical foi clampeado imediatamente e o recém-nascido é levado à mesa de reanimação. O pediatra realiza os passos iniciais, no máximo 30 segundos, mas o recém-nascido continua em apneia. Considerando-se o quadro clínico descrito, qual é a conduta adequada nesse momento? Então, você faz os passos iniciais. Quando não responde, eu faço o quê? VPP. Ventilação com pressão positiva por massa. Resposta letra D. Não é isso que a gente faz? Então, qual é o passo a passo? Enxuga, aquece, posiciona a cabeça. Se precisar, retira secreções de boca depois de narina. Reavalia frequência cardíaca e respiração. Se continua, VPP. Ventilação com pressão positiva. Primeira coisa. Resposta letra D. Eu já fiz tantas vezes essa pergunta que já não aguento mais. E é sempre a mesma pergunta. Não tem outra pergunta, não. Questão 54. O nascimento prematuro continua sendo a principal causa de mortalidade e morbidade perinatais, sendo responsável por até dois terços das mortes neonatais e por déficits físicos, mentais e do desenvolvimento a longo prazo. Nos últimos 30 anos, os avanços foram significativos nos cuidados neonatais e na redução da mortalidade infantil, na prematuridade, porém, as morbilidades e as consequências a longo prazo permanecem. Acerca dos cuidados gestacionais para evitar a prematuridade, assinale a opção correta. Então, a questão de prematuridade. Vamos lá. Letra D. As evidências científicas indicam a eficácia do uso de progesterona por toda a gestação na prevenção à prematuridade. Então, primeiro, a gente não usa a progesterona por toda a gestação. Que viagem é essa? Desde o início da gestação arterial final, não faz não. Não tem benefício, não. Então, letra A está errada, né? Letra B. As pacientes no estágio 3, conforme classificação de risco de róbel, devem continuar em acompanhamento ambulatorial. Pense assim. Para o 3, tem o 1 e tem o 2. E depois que vem o 3. Se fosse... O estágio inicial deve ser o 1. Depois o 2. E aí é o estágio 3, ué. Então, pelo amor de Deus. É pouco provável que um estágio 3 seja acompanhamento ambulatorial. A gente está falando de prematuridade, de risco de prematuridade. Então, quais são os estágios? No estágio 1 e no estágio 2, a gente faz investigação. E faz... O tratamento pode ser ambulatorial. No estágio 3, aí não. A gente tem que internar e fazer tocólise, né? Antibiótico... Desculpa. Antibiótico-proflaxia para o estrépito, né? Porque a qualquer momento pode nascer. E tem que fazer o corticoide para maduração pulmonar entre 25 a 34 semanas. No estágio 3. O que é o estágio 3? Estágio 3 é o trabalho de parto prematuro e... Que ele ainda é reversível, né? Estágio 3, ele está sendo reversível. Estágio 4 é o trabalho de parto irreversível. Ou seja, já está na fase ativa do trabalho de parto. Então, estágio 4 não tem mais como ir. Agora, estágio 1 e estágio 2, eu posso tratar de forma ambulatorial e fazer investigações, certo? Então, por isso. Estágio 3 é um estágio que não é nenhum... Tem o 1 e o 2. Dificilmente vai ser ambulatorial, né? Então, estágio 3 eu tenho que internar e fazer tocólise, fazer a maduração pulmonar, com o corticoide, dois dias, né? Entre 24 e 34 semanas e fazer o estrépito, a proflaxia para o estrépito. Letra C, a infecção urinária é fator de risco para a prematuridade, devendo toda gestante com bacteriura assintomática ser submetida à antibiótico-terapia. Como é que vai estar errado o negócio desse? A gente não sabe que paciente com infecção urinária, com bacteriura assintomática, trata com antibiótico-terapia. A gente não sabe disso? Não é uma coisa que a gente já sabe desde 1.700 e tanto? Então, a resposta é letra C, está certo? Agora, letra D. Os bloqueadores de canal de cálcio são medicamentos proibidos na inibição dos trabalhos de parto. Que conversa é essa? São os utilizados na tocólise, né? A nifedipina, por exemplo, ela é utilizada na tocólise. Então, está errada a letra D. Que conversa é essa? Porque causam hipotensão materna e baixo fluxo placentário, de jeito nenhum, é exposta a letra C. Eles são, letra D está errada, eles são indicados, não são contraindicados, não. Então, letra C, a gente já sabe. Passa de margem. Ei, tomou mão com açúcar. Questão 55. Uma idosa com 75 anos, acompanhada de sua filha, busca a unidade básica de saúde, queixando-se ao médico de estar tendo alguns esquecimentos. Relata que a família insistiu muito para que buscasse atendimento médico e que a filha quase a obrigou de ir à consulta. Considerando a necessidade de uma primeira abordagem com avaliação multidimensional do caso, o médico se propôs a utilizar o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20. Acerca desse instrumento de avaliação, assinale a opção correta. Vamos ver aqui. Letra A. Um dos itens avaliados pelo IVCF 20 é a renda familiar dos idosos, que indica a sua situação socioeconômica. Então, o que avalia? Daqui a pouco a gente fala o que avalia esse índice, tá certo? Mas a letra A está errada. Vamos ver as outras. Vamos dizer que você não sabe a letra A. Vamos lá, letra B. Independentemente do resultado do IVCF 20, os idosos devem submeter-se, na sequência, à avaliação geriátrica ampla. Vamos para a letra C. Entre os questionamentos a serem feitos para o cálculo desse índice, inclui-se o de número de quedas do idoso no ano anterior ao do exame. A gente, quando estuda síndrome... Por exemplo, as quedas não são a importante síndrome geriátrica? Não é verdade? Renda familiar não entra dentro de síndrome geriátrica, mas as quedas, sim. Então, letra C, está certo. Agora, o que ele consegue fazer de atividade de vida diária, aí sim entra, não é verdade? Ou, por exemplo, a memória, a cognição, não é verdade? A mobilidade, se ele está imóvel. A comunicação, não é não? Os remédios, está vendo tudo isso, são síndromes geriátricos. Fazem sentido eu pensar que eles poderiam aparecer dentro de um questionário, de um rastreamento. Então, a letra C, está certo. Agora, a letra D. O uso desse questionário permite identificar os idosos frágeis, está certo. Prescindindo da atualização de ferramenta complementar, seja qual for o seu resultado. Aí, eu vou precisar, se o índice, o índice é um rastreamento. Se ele mostrar que realmente é um idoso frágil, aí eu vou ter que complementar o estudo. Agora, se ele mostra que esse idoso não é frágil, que ele não tem dependência, não tem nada, então eu não preciso fazer outro tipo de avaliação. Então, independente do resultado, os idosos devem submeter-se na sequência a avaliação geriétrica ampla, está errado, porque, se não, para que vai ter esse índice? Veja, para que existe o rastreamento? É para que você exclua alguma coisa. Então, quando eu faço esse rastreamento aqui, eu excluo a fragilidade. Então, se dá negativo, se o idoso está bem, então eu não preciso fazer uma avaliação mais completa. Agora, se dá mal, eu tenho que fazer a avaliação completa. Então, tanto a letra B, que diz, todos os idosos vão submeter-se à avaliação geriátrica ampla. Está errado, nem todos. Os que são funcionais, que não têm debilidades, não precisam dessa avaliação geriátrica ampla. E aqui, na letra D, diz que o uso, independente do resultado, eu vou, seja qual for o resultado, utilizar, não é necessário, a utilização de ferramenta complementar, seja qual for o resultado. Nenhuma coisa, nem outra. Se der que é o idoso frágil, eu faço uma avaliação geriátrica ampla. Se for um idoso ígido, sem nenhum problema, aí não precisa fazer. Então, é isso. Tanto a letra B como a letra D têm pensamentos contrários e as duas estão erradas. Então, a resposta é a letra... Entre os questionamentos... Inclui-se o número de... Ah, e sim, a letra C, que são as quedas. Então, o que avalia? Basicamente, os síndromes geriátricos. A idade, a autopercepção de saúde, atividades de vida diária, a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação e as comorbidades múltiplas apresentadas pelo paciente. Então, são essas as coisas que são avaliadas nesse score, nesse instrumento de avaliação, nesse índice, certo? Então, são essas coisas que são avaliadas. Por isso que a resposta é a letra C, mas a gente já sabia. Quedas, né? 56. Um homem com 45 anos, em uso de anti-inflamatório não hormonal, há 20 dias, devido à tendinite de ombro esquerdo, chega ao pronto-socorro com quadro de melena, há 24 horas. De moderado volume, associada a epigastralgia intensa e mal-estar. Tem uma dor epigástica, né? Nega doenças pré-existentes, ao exame físico e à presença em bom estado geral, consciente, orientado com mucosas nitéricas, desidratadas e hipocoradas, faces atípicas, tempo de estimento capilar de 2 segundos, frequência cardíaca de 90, pressão arterial de 120 e 80, abdômen flácido, com ruídos hidráneos aumentados, dor à palpação de epigastro. Os resultados dos seus exames complementares apresentaram hemácias 4.500, ok, hemoglobina de 13, ok, hematóide 39, ok, leucose de 4.400, perfeito, plaquetas normais, INR normal, ureia aumentada, um pouquinho aumentada, creatinina normal, potássio normal, tipagem sanguínea A positivo, endoscopia de estiva alta, com erosões agudas de a mucosa gástrica, então tem úlcera gástrica, né? Em relação, em região de antro e bulbo. A conduta inicial mais adequada para esse caso seria dieta 0I. Ele tá perguntando a conduta inicial. Vamos ver aí. Letra A, transfusão de plaquetas e de plasma fresco congelado. Letra B, tá tendo sangramento, né? Transfusão de concentrado de hemácias em até duas horas. Então, veja aí. Não precisa fazer a transfusão desses hemocomponentes, porque ele, primeiro, não tem uma anemia, ele não tem baixas plaquetas. Então, não precisa transfundir nem plaquetas, nem hemácias. Letra C, reposição volêmicas com cristaloides, tá certo. E uso de inibidores de bomba protônica. Não é um úlcera? Então, a resposta é a letra C de casa. Letra D, reposição volêmica com cristaloides, transfusão de concentrado de hemácias e plaquetas. Tá errado, né? Letra C. Meu Deus, qual a dificuldade pra essa resposta? C de casa. C de casa. Fácil demais, pelo amor de Deus. O paciente com 65 anos apresenta quadro de disfagia, assólidos, que evolui rapidamente para líquidos. Acompanhado de tosse, rouquidão e perda ponderal de 20 quilos nos últimos 90 dias. Veja quantos quilos. 20 quilos. Meu Deus do céu. O paciente é tabagista há 40 anos e etilista de bebida destilada há 30 anos. Realiza a endoscopia de estivalto, confirmou-se o diagnóstico de neoplasia de esôfago cervical. Então, é o esôfago aqui embaixo, né? A tracheobroncoscopia demonstrou doença avançada com paralisia das cordas vocais. Então, a gente tem um câncer de esôfago distal, né? Invasão da árvore tracheobrônca. Já invadiu essa parte daqui. Então, o esôfago distal. Nesse caso, entre as seguintes opções do tratamento paliativo, a mais adequada é a realização de... Veja, ele perdeu 20 quilos. Significa que ele não está com uma boa alimentação. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que vá ajudar na alimentação. E veja. Vamos ver. Letra A. Essofagectomia trans e atal. Isso daí não vai auxiliar na alimentação dele, né? Está aí um tumor mais distal. Então, não vou fazer essa parte. Veja aqui. O tumor já invadiu a árvore brônquica. Então, ele acometeu toda a parte distal do esôfago. É um tumor que está gerando uma dificuldade de alimentação. Então, esse paciente, ele está com dificuldade de alimentação, não está conseguindo se alimentar, certo? Letra B. Tunelização cirúrgica. Isso daí é muito pouco indicado atualmente, certo? Mas pela região do tumor não estaria indicado de nenhuma forma. Esofagostomia. A gente tem um problema no esôfago e na parte mais distal que afeta a parte da árvore brônquica. Então, já tomou toda essa parte. Já está entrando de cervical. Ele está passando para torácico já. Já passou para torácico. Então, não adianta eu fazer uma esofagostomia. Se fosse mais proximal, mais em cima, né? Um tumor mais superior, então a gente poderia até perfurar o esôfago. Mas isso não se faz. Então, seria uma gastrostomia. Fazer uma sonda aqui no estômago, né? E a alimentação diretamente para o estômago, certo? Então, é isso que vai ser feito. O paciente como cuidado paliativo nesse tumor avançado vai fazer uma gastrostomia. Resposta letra D de dado. Essa questão é mais difícil, né? Tem que pensar muito. Questão 58. Um adolescente de 12 anos pesando 85 quilos e com índice de massa corpórea de 30 quilos por milímetro por milímetro quadrado é atendido na emergência queixando-se de fortes dores em quadril direito e de impotência funcional no membro inferior direito. O pai informa que o médico de plantão ao médico de plantão que o menino é hipertenso que realiza um tratamento para emagrecer e nega a associação do problema na perna à trauma. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável é de... Então, vamos lá. Um adolescente de 12 anos é obeso é IMC de 30 ele tem dores, né? Ó no quadril direito e impotência funcional do membro inferior direito. Certo? Ó Nega a associação do problema a trauma não teve trauma. Certo? Ele é hipertenso e realiza tratamento para emagrecer. O que que isso acontece? Vamos ver de baixo para cima. Sinovite transitório do quadril ele geralmente é depois de uma infecção. Então depois de uma infecção aparece a sinovite transitório do quadril e o paciente está de boa não tem problema nenhum. Então letra D não poderia ser. Artrite reumatoide juvenil se... Artrite reumatoide juvenil eu pego. Artrite reumatoide quando é juvenil a gente chama de artrite diopática juvenil. Está associada a outras coisas, né? Tem a... A articulação que pega não é a articulação do quadril é mãos punhos tornozelo, né? dificilmente vai pegar essa articulação do quadril. O paciente também tem outras coisas. O veíter anterior o fator reumatoide positivo então só com os dados que ele nos deu não dá para diagnosticar isso aqui não. Se for artrite diopática juvenil artrite reumatoide, né? Artrite septa do quadril ele teria febre inchaço dor na articulação e não é isso que ele tem, né? Então é epifisiólise femoral que é justamente pela obesidade que se mexe o cartílago, né? O cartílago do crescimento ele sai do local e aí por isso por causa do peso da criança, né? Da obesidade. Então a resposta letra A fácil de meme já falamos tanto fizemos tanto questão sobre isso já fiz até live sobre isso, né? Questão 59 uma paciente com 24 anos apresenta sangramento vaginal volumoso no puerpério imediato de parto vaginal sem episiotomia relata como antecedentes pré-natal e parto vaginal sem intercorrência ou morbidade associada à gestação ao exame físico apresenta-se em regular estado geral confusa frequência cardíaca de 138 pressão arterial de 80 por 50 está hipotência tem que dar volume para ela a escuta cardíaca com ritmo cardíaco regular em dois tempos bulhas hipofonéticas sem sopros ao suta pulmonar como muri vesiculares sem ruídos admitícios o exame do abdômen da paciente evidencia útero amolecido e palpável 8 centímetros acima da cicatriz umbilical olha está vendo? útero amolecido então isso aqui é uma atonia uterina sangramento do puerpério primeira causa é a atonia uterina vamos lá para os 4 T's tônus tecido olha o tônus é a atonia uterina tecido restos placentados placentários trauma trauma é lesão do canal de parto e trombo trombo é uma trombofilia algum problema de sangue né essa mulher tem o útero amolecido aumentado de tamanho então isso aqui é uma atonia uterina diante do quadro apresentada a condição inicial adequada é iniciar imediatamente a infusão de rígido lactato acesso venoso caliburoso realizar a massagem uterina e usar drogas uterotônicas como por exemplo qual a droga uterotônica? é a como é? é ocitocina né ocitocina depois se não der misopostrol e aí vai metra A é esse mesmo encaminar a paciente para a ultrassonografia de urgência aí matou matou a paciente já está hipotensa não faz isso não menino elas da laparotomia de urgência esterectomia ainda não né saia lá na frente se não resolver né letra D tranquilizar a paciente esclarecendo que se trata de uma loqueação fisiológica não meu Deus a paciente está hipotensa ultramolecido isso é atonia uterina resposta letra A tá vendo aí que é menino é só tentando enganar você tá né questão 60 a lei número 8142 de 1990 constitui uma conquista para a democratização do serviço de saúde nesse sentido os conceitos e as conferências de saúde foram criados como espaços de participação e controle social do sistema único de saúde esses conselhos podem ser instituídos em vários níveis local distrital municipal regional estadual e ou federal com relação ao caráter decisório e a composição proporcional dos conselhos de saúde é correto afirmar que esses órgãos estão falando dos os conselhos e as conferências né em relação aos conselhos certo ok então as conferências de saúde são aquelas que são reunidas a mais ou menos cada quatro anos que vão estipular diretrizes a serem seguidas por todo por toda a área da saúde do Brasil né elas são nacionais podem ser até mais regionais mas geralmente mais englobam mais distritos né as conferências elas são os conselhos então eles são mais distritais né e aí ele quer saber como é que é a composição olha 50% é de usuários e os outros 50% é 25% de trabalhadores 25% de gestores então a letra C e a letra D já são eliminadas veja aí descarta inteligente tá vendo já eliminei duas agora a questão é ele é deliberativo ou ele é só consultivo não ele é deliberativo ele ele tem ações concretas ele decide não é só pra consultar não é só um órgão de consulta é um órgão de ação então a resposta é a letra D de bola né fácil demais fácil demais oh meu Deus do céu tá vendo aí fácil demais não fala a verdade fala a verdade não é fácil pelo amor de Deus então semana que vem na segunda-feira nos reunimos aí pras próximas lives certo papai do céu abençoe todos vocês hoje à noite temos a última live da Maratona Revalida hoje às 9 horas da noite então se você tá assistindo a Maratona hoje é dia 16 do 6 de 2023 então hoje ao vivo está acontecendo a Maratona Revalida não sei quando você está assistindo essa live mas hoje está acontecendo papai do céu abençoe todos vocês e nos vemos aí na nossa próxima live hoje à noite na Maratona e semana que vem às 8 horas da manhã e ao meio dia papai do céu abençoe e tchau até mais se você gostou dessa live não se esqueça de curtir compartilhar se inscrever no canal e deixe o seu comentário meu amiguinho comentáriozinho maroto e se você gostou escreva aí hashtag live top tchauzinho pra vocês tchau